É um Natal de muita paz, de muita tranquilidade para toda a população. Deus em primeiro lugar sempre, porque sem Ele nada é possível. E muito respeito e carinho aqui entre os nossos pares, por todo o apreço, por todo o cuidado comigo, para a gente coordenar e comandar essa casa, porque é um poder de tamanho e envergadura, mas estou muito feliz me sentindo muito honrado. Então, eu deixo aqui um Natal de muita luz, de muita paz, que venha 2024, de muito trabalho e com esse espírito de união que aqui está fazendo a gente conduzir a casa. Legenda Adriana Zanotto